O BBB 24 está a todo vapor e nesse ano tem representante gaúcho dentro da casa, é o Matheus Amaral. O guri é do Alegrete e está levando o nome do Rio Grande do Sul para todo o Brasil. É que o Matheus cantou o canto alegretense para os brothers durante um café da manhã e também se emocionou ao ouvir a música durante uma festa. E a boina que ele usa já virou até campanha nas redes sociais. A galera está se desafiando a gravar vídeos indo na padaria usando o acessório. Eu já separei a minha boina. Daqui a pouco eu eu volto com mais atualizações da casa mais vigiada do Brasil. Te liga no BBB.